Balian, qual o sabor de pizza mais diferente que você já experimentou? Banana com canela. Mas eu acho que tem coisa pior pra vir pela frente aí, Balian. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica, este canal é maravilhoso, certo? Vídeos todos os dias ao meio-dia, Vlad. Exatamente. Então se você tá chegando agora, já se inscreve no canal. Como o Balian disse, vídeos todos os dias com conteúdo diferenciado. E hoje, a gente vai fazer aqui uma degustação de pizzas com sabores diferentes. Mais diferenciados do que esse sabor não existe. Porque soube pela produção que iremos provar pizzas bizarras. E o que me deixa apreensivo é que eu não sei o que isso significa. Eu tenho uma dúvida aqui, que a gente só vai saber na hora que chegar aqui as pizzas, se a produção fez as pizzas ou são sabores de pizzas bizarras que eles encomendaram. Eu prefiro que seja a segunda opção. Eu também. Vai vir pizza de meia velha, pizza de sola de salmato. Não, vai ter pizza de listerine, de pasta de dente, com certeza. Mas enfim, vamos começar aqui pra primeira pizza. Bom, primeira pizza, lembrando que são pizzas bizarras do iFood. Não sei se falamos no começo. Não, respondeu a nossa questão, se era produzida pela produção. Graças a Deus, não é. Qual o primeiro sabor para o Balian? Beleza. Qual o primeiro sabor? É berinjela. 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 Você gosta de berinjela? Eu gosto de berinjela. Gosto de berinjela na pizza? Nunca experimentei, acho, cara. Mas é menos bizarro do que eu esperava. É. É diferente. Essa é a mais diferente. O começo é a mais de boa. Vamos lá. Ok. Não podia morder os lados, né? Não, tudo bem. Você tem carta branca que morder o que você quiser. É só berinjela? Tem funghi aqui? Tem um... Raspas. Ah, que tem uma pizza de funghi. É isso? Isso. Pizza de quê? Funghi. Que isso? Não pode falar. Ok. 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 Tá gostoso. Você deu uma segunda mordida que... Não, é que você é mordido só o funghi. Cara, não é ruim, mas... Sabe? Ah, passa latidão, nem nada demais. Por que uma pessoa faria uma pizza de berinjela? Porque eu compraria uma pizza de berinjela. O cara que gosta de berinjela. Vegetariano. Vegetariano? Vegetariano. É, faz sentido. Pode ser. Não, pizza vegetariana. Pizza vegetariana. Alguém gosta muito de berinjela. Mas não, acho que o vegetariano, ele poderia pedir uma pizza sem berinjela e ainda seria uma pizza vegetariana. Não, mas tem mais opções de pizzas vegetarianas. Ah, sabores diferentes. Exato. Ok, justo, justo. Mas não pediria não. Eu não pediria não, mas assim... Não é ruim, mas... Passa muito batido, né, cara? Passa muito sem... É como se eu comecei a falar um peixe e um negócio assim, sabe? Ah, não, tem uma textura. Tem uma textura. Tem uma textura. Dá uma nota. Seis. Seis. Seis? Vai, eu... Seis tão benevolente. Quatro, vai. Não pergunte de novo, não. Eu vou manter meus seis, porque eu experimentei a primeira de funghi e eu gosto de funghi, cara. Isso dava boa. Eu já sei que vai vir essa daí. Vamos para a próxima. Bom, galera, já que eu já tive um spoiler, a próxima pizza aqui é sabor funghi. Funghi é meio que um cogumelo preto, Badeira. É isso, na verdade, né, o Hackney? Tem um cheirinho de queimada. Ele é queimado. Ele tem um sabor... Ele tá preto porque ele é queimado ou ele é preto mesmo? Não, ele tem um sabor meio característico. Tem gente que diz que ele lembra bastante carne. O funghi preto? O funghi. Um spoiler aqui, peraí. Hum, que carne é esse que esse povo dá com... Que carne é esse. A pessoa tá comendo também. Não, pera, acho que ele lembra um pouquinho, sim. Lembra um pouquinho, né? O sabor dele puro lembra aquele tempero de caldo quinoa. Isso. Puro. De carne, né? Eu tinha o costume de comer isso puro. Por que as pessoas comiam isso, cara? Eu também comia. Era normal? É, eu também comia. Era muito gostoso. É meio bizarro. Tem caldo quinoa puro? É. Não inteiro, senão dava um probleminha de saúde. Aí dava um... Ou ia lá, beliscava um pouquinho. Mas que era algo salgado. Ia dar uma beliscadinha. Repense. A comida, só a comida, tá ok. Aí você adiciona o tempero, a comida fica muito melhor. Então, em teoria, se você comer só o tempero, também vai ser muito bom. É, faz sentido. Faz sentido. Mas não. Não. Não faz isso, não. Pizza de fungo preto. Vai lá. E aí? Não gostou, não? Eu gostei. E o gosto de carne, não tem não? Não tem não? O gosto de carne, Balinha? Calma esse queidinho que tá gratinado ali atrás. É, vai lá. Vai lá que ele vai mascarar o sabor. Isso. Melhorou? Não. Cara, não é ruim. Mas eu sempre, pra eu validar essas pizzas bizarras, eu penso. Eu preferiria essa pizza ou de calabrilha? Tá. Você preferia qual? Calabrilha. Essa ou de berinjela? E agora? É porque, essa tem um gosto que não me agradou muito. A berinjela não tem gosto nenhum. Então vai na de berinjela. Aí é foda. É. Justo. Não, mas eu vou ter que dar menos do que a nota 4 pra esse aqui. Dá nota 3, então. Tá dando a menos? Eu vou dar nota 6 pra essa aqui, vou empatar com a de berinjela. Mesmo que eu goste de... É, não gostei não. Três. Justo. Deleza. Justo. Tá processando o sabor. São quantos sabores que a gente tem, produção? Mais três. Então vamos pra próxima. Para o nosso próximo sabor, temos a pizza mais famosa do Brasil. Qual que é, mané? Nunca ouviu falar. Pizza de batata palha. Requentada no micro-ondas. Então a batata palha tá tudo murcha. Nossa, tá mesmo. Olha que bosta, velho. É um purê de batata palha. Olha isso aqui, cara. Beleza, é isso. Bora, mané. É queijo e batata palha. Ela cumpre o seu papel, né? É uma pizza de batata palha. Será que não tá tão ruim? Cara, qual o sentido de uma pizzaria fazer uma pizza de batata palha, cara? Crise. Crise? Mas será que alguém pede? Se tá no menor, o que vai pedir, né? Você pediria, Breno? Cara, é assim... Pronto, Breno. Eu provaria no rodízimo. No rodízimo. Concordo. A pizza de batata palha, assim, vou... Bota um pouquinho de chico pra provar aqui. Mas eu vou falar pra você, Baliana. Acho que experimentou por enquanto. Que coisa que eu mais gostei. Sério? Eu vou mandar uma nota 7 pra essa aqui. Eu vou mandar um 6, ó. Essa aqui tá mais... Tá mais minha praia. Mais pizza de batata palha. Vamos pra próxima. Tá muito ruim a batata. Próximo sabor, galera. Nós temos aqui uma pizza de cachorro quente, Breno. Uma upgrade da pizza de batata palha. É a mesma coisa com salsicha. Tem, só que essa aqui, acredite ou não, é um cachorro quente paulistano ainda, porque tem purê de batata. Sério? Sério? Tem purê de batata. Isso aqui é purê de batata, né? É purê de batata, eu acho. Tá de sacanagem. É purê de batata. Eu achei que era um queijo. Vamos ver. Esse bicho turu é um queijo por purê de batata? Não, acho que tem queijo também. Não sei. Vamos descobrir. Cara, não parece ter queijo. Pode ser catupiry ou é purê de batata? É purê de batata. É purê de batata. É a pizza de cachorro quente, né? Vamos descobrir. Só falta dar uma prensada. Prensa aí, Baliana. Aí, ó. Baliana prensou. Tá certo? Vamos lá. Agora sim. Nossa, aquele coito horrível. Esse purê de batata não ficou legal. Podia ter um queijo, né? Mas não tá ruim. É purê? Sério, meu? Claro que não tá ruim. Você é bom. É. Você gosta que ele come essas coisas? Nossa, não gosta não, velho. A massa com... Nossa, que bosta. Pior pizza que eu já comi na minha vida. A textura do purê de batata não foi feita pra massa. Tá bom, cara. Olha isso. Se a batata tiver... Faltou queijo. Tinha que ter queijo. Por ser a pizza, tinha que ter queijo. E a batata palha, como tá requentada, não tá tão crocante. Você achou incrível o purê da massa aí. Não, achei diferente. Inusitado. Ok. Porque não bizarro. Essa é a palavra. Eu vou dar uma nota 8 pra essa aqui. 2. Nossa, meu Deus. 8? 8? Tem mais uma aí? Pera aí, calma aí. No universo onde 0 é muito ruim e 10 é a melhor pizza do mundo, vai mandar 8. Não, não, não. Entre essas pizzas que a gente tá experimentando. Agora, comparado com a melhor pizza do mundo, nota 2, velho. 2. Aquela pizza de camarão que você comeu. É, que é 0, então. Então tá. Eu vou dar nota 2 comparado com a pizza de camarão, mas entre essas que a gente tá experimentando, nota 8. Ah, entendi. Justo? Justo. Então vamos pra última. Nem fudendo. Isso aqui é fígado? É fígado? É. Cara, isso é fígado, velho. Não, mano. É fígado, velho. É pizza de fígado. Isso aí é giló. Nem fudendo. Não, não é fígado, não. É algo pior. Cara, como que eu queria conseguir confundir giló? Cara, parece. A textura aqui, não parece? Não. Parece, cara. Só se eu comia os fígados, eu ia estragar, velho. Bora. Tinha que voltar aí. Nossa, tá muito ruim isso aqui. Já voltou, já voltou. Já voltou, já? Já, já. Do que que é essa pizza, produção? Pizza de ratatouille. Ah. Abobrinha, então. Mas cadê o rato? Tá aqui. Tá aí dentro? Beleza. O Bari achou que era pizza de fígado. Eu achei que era. Pera aí, ó. Cara, pizza de ratatouille. Tem berinjela, abobrinha, pimentão, cenoura e massa. Pelo lado bom. Pelo menos não tem purê de batata. É, o meu tem um pouquinho aqui, ó, Bariha. Acho que essa aqui veio colada na outra. Mas eu acho que vai ser pior que a de cachorro quente. Bom, bom pentejei aí, Bariha. Como se fosse possível. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente pedindo um iFood, uma pizza metade ratatouille e metade cachorro quente. Acho que os que menos saem. Cara, eu achei bom. Ah, não. Impossível. Impossível. Cara, eu não, mano. Eu vou falar pra você. Não, não é ruim não. Eu gosto de ratatouille. Isso aqui é ratatouille no pão. É gostoso mesmo. Você gosta de ratatouille? Eu não diria gostoso. Eu nunca pediria uma pizza dessa. Exato. E vou continuar não pedindo. Mas na proposta aqui, pra mim essa aqui tá disparada melhor. É, entre todas as... Pera, melhor também pra mim. Não, acho que o melhor ainda é a batata palha pra mim. Hã? Hum. Eu gosto de gostar. Eu acho que não, cara. Eu comi isso aqui na boa. Não tô nem brincando. Não é nem pra fazer cena aqui, não. Não, eu acredito. Na última coisa, quando a gente provou ratatouille, eu também gostei. Eu gosto de ratatouille. Mas eu não pediria, não. Eu nunca pediria essa pizza. Eu ficaria na batata palha. Quanto não? Você lembra alguém? Foi seis? Sete? Seis. Seis. Quatro. Cinco, vai. Pai, nesse vídeo aqui, você tem que pedir uma pizza com sabores metade e metade, Barinhão. Hum. Quais dois sabores você escolheria? Metade batata palha e metade... Esqueci a primeira. Qual era a primeira? Berinjela. Berinjela, é. Eu pediria metade ratatouille e metade cachorro. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Pede uma pizza dessa pra ele. Manda ele levar pra casa, Mané. Eu vou mandar lá no endereço dele. Manda 10. Uma pilha, assim. Come aí, então, vai. Essa aqui eu como. Essa aqui tá boa mesmo. Gostei, cara. Gostei dessa pizza aqui. Eu também. A massa dela tá boa, né? Tá. E eu realmente gosto de ratatouille, cara. E, assim, não é um ratatouille gourmet. Não, parece fígado. Parece pra cacete, velho. Tá, né? Ok, siga o Baleia no Instagram. Enfim. Siga o Vlade no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. Siga o Ratatouille no Instagram. Ele tem um perfil, deve ter. Deve ter. Arroba o Ratatouille, o Disney. Siga a Disney. Siga a Disney. Siga o Hora Épica. Fala na Disney Brasil e fala que você veio pela Hora Épica. Vindos todos os dias, ao meio-dia. E tchau. Tchau.